Chama a tribuna o doutor Carlos Ragazzo, déficit e ferida, com a santa doutor de Vargas, por aí. Obrigado, gostaria de saudar essa oportunidade, ministro, de poder me manifestar a respeito do tema. E eu acho que, para trabalhar essa discussão e o tipo de questão que está sendo tratada dentro da ADI, eu acho que existem dois dogmas, duas questões especiais que a gente pode tratar hoje. A primeira delas, existe esse primeiro dogma de que as regulações não envelhecem. O segundo dogma de que regulação é algo que substitui concorrência, que afasta concorrência. E eu acho que essas medidas que foram trabalhadas especificamente por essa lei, elas questionam esse dogma. E daí a importância de a gente estar aqui discutindo essa questão hoje. As duas primeiras questões, a abertura do mercado de direitos por assinatura e a uniformização da regulação, elas trabalham no dogma de que a regulação não envelhece. Ela envelhece e ela precisa ser alterada, ela precisa ser modificada. E as duas últimas, o incentivo produtoras e programadoras brasileiras em restrição à verticalização, elas trabalham no sentido de que sim, a regulação pode incentivar a concorrência ao invés de substituir. Eu vou tentar explicar de uma maneira bastante resumida como isso acontece na prática. Primeiro, o modelo anterior, o porquê de fazer uma liberalização, qual é a ideia por trás disso. O mercado estava fechado para uma das empresas, empresas que tinham condição de prestar esses serviços, que tinham rede, que tinham capacidade de prestar e entrar no mercado de uma maneira efetiva. Durante muito tempo se discutiu isso e acho que o longo período do Congresso serviu para consolidar essa imagem. O cenário, inclusive, o colega do IPL demonstrou um pouco esse excesso de concentração no mercado, que pode se verificar em cima desses dois países. A regulação precisava, em certa medida, endereçar essa questão e a liberação é uma das formas de endereçar essa questão. Por que isso? Por que mais competição é algo relevante? Nem sempre a gente faz essa conexão, mas é importante demonstrar que o número maior de players pode sim levar a preços menores, a uma qualidade melhor, em especial nesse setor, a uma variedade maior de escolha para o consumidor. Isso não é, e isso é outra questão interessante, de defesa da concorrência, a concorrência não é algo necessariamente imediato. Não necessariamente nós vamos observar todas as mudanças que essas alterações legais vão trazer no primeiro momento, mas é algo diferido no tempo. E com base nisso, nesse maior número de players, nesse maior número de pacotes, nesse maior número de possibilidades para o consumidor, esse bem-estar vai aumentar no longo prazo. O mesmo tipo de objetivo também é alcançado a partir da uniformização. Embora as tecnologias fossem diferentes, e a gente está trabalhando com ideias bem distintas, TTH, MBS, TACAVO, elas competiam em princípio. Já existiam diversas decisões locais nessas direções, todas as tecnologias, embora com peculiaridade, regimes jurídicos até mais dessa lei distintos, todas elas competiam em princípio, precisava ser criada uma uniformização para que elas pudessem competir de maneira equivalente. E é isso que a lei, em certa medida, traz. Quais resultados já foram gerados a partir disso? Para a gente ir para questões mais práticas, finalmente. Já se verifica um aumento, um número de players maior no mercado, especificamente a GVT, acho que é algo bastante sólido para tentar demonstrar uma entrada efetiva no mercado, demonstrando sim que um novo player pode operar, e com base nessas alterações legais, foi isso que aconteceu. Um aumento com base em outras, é um caso que aconteceu da Ui. E, lógico, tem um efeito de renda que deve ser levado em consideração, mas também a lógica de mais concorrência, uma maior de players no mercado. Existe uma possibilidade disso também levar ao que já tem se verificado ultimamente, de um aumento do número de assinantes. Isso é algo bastante reflexivo, como o pessoal da Transim demonstrou, o Brasil é um dos países que tem o menor índice de acesso ao serviço de conteúdo, e isso começa a se modificar, e eu acho que em uma velocidade completamente diferente a partir da nova lei. Mas, antes de entrar especificamente em conteúdo nacional, essas primeiras duas medidas têm uma peculiaridade interessante. E essa peculiaridade é que elas mexem com o que a gente chama de última milha, com a parte do serviço que, de fato, se comunica com o consumidor. Só que, como o colega do IPEA demonstrou, existem problemas competitivos que estão em cadeias anteriores a essa última milha. E é nesse aspecto que as cotas entram e entram de forma bastante significativa. O Brasil não tinha medidas nessa direção, não tinha políticas de cotas, e aí, fazendo um benchmarking, que eu acho que alguns colegas já demonstraram em apresentações anteriores, parece bastante claro que existem inúmeros países que foram nessa direção, aliás, com cotas de caráter e peso bem mais significativos do que estão, hoje em dia, sendo discutidas nessa ação. E me parece, aliás, existem recomendações no sentido de cotas, inclusive maiores, que eu lembro de um relatório do IMEX nessa direção. E me parece um pouco que o argumento de autoridade, ele é interessante, o argumento derivado do benchmark, ele é interessante, mas ele não é único. E ele não só veicula a possibilidade de mais diversidade de conteúdo nacional, mas ele veicula uma outra questão, que talvez não tenha sido abordada até agora, que é um incremento de competição mesmo. Mas por quê? Qual é o tipo de barreira de entrada que existe nesse mercado? Tem uma popularidade do setor, que é bastante interessante. O produto estrangeiro, ele já chega aqui com o custo todo de produção amortizada no país de origem, e ele chega aqui a um preço baixo. Baixo, relativamente. Baixo, porque ele não tem competição do conteúdo nacional. Só que existe pouco incentivo, dada a inexistência de cotas, para que as distribuidoras comprem o conteúdo nacional. Esse conteúdo já foi testado no estrangeiro, ele chega aqui a um custo marginal baixo, não faz tanto sentido assim arriscar. E a ideia, a lógica com base nisso, e óbvio, é muito importante classificar o impacto na veiculação do conteúdo nacional, mas também o impacto de concorrência. Como eu falei antes, concorrência não é um jogo imediato, não é algo que acontece de um dia para a noite, não é uma questão de um dia após o outro. Não, é algo espaçado no tempo. E é necessário acreditar nesse processo, porque ele vai acontecer, e aliás, ele já está acontecendo. O que acontece na prática, então? Por conta dos produtos estrangeiros serem vendidos a preços que previnem a entrada do conteúdo nacional, existe pouco espaço para essa produção, existe pouco incentivo para essa produção. Então, a lógica das cotas é sim incentivar demanda, para que nesse primeiro momento, são dois esses momentos, e um bastante diferente em relação ao outro, para que nesse primeiro momento, sim, as produtoras possam ter garantido a elas um caminho para que elas possam efetivamente escoar a sua produção. Para, num segundo momento, estimular a competição, estimular a produção nacional, elas possam sim tornar o preço da produção mais barato. Competir com a produção estrangeira de uma maneira mais econômica. Essa relação, essa característica do setor, que já é produzido lá fora, e chega aqui a preços baixos, relativamente baixos, é o que previne, é o que constitui a principal barreira é a entrada nesse setor. Não há incentivo para que as distribuidoras coloquem isso no consumidor. Então, é necessário uma medida em que, em certa medida, impule nessa direção. Isso já pode ser visto em situações concretas. Já temos hoje um aumento bastante exponencial no número de canais brasileiros de espaço qualificado, não em 07, hoje já temos 20. É muito provável que esses números aumentem exponencialmente nos próximos anos. O número de emissões de CRT e os certificados de registro de tipos que servem para indicar a inclusão da obra para a programação já aumentou muito, quase um aumento de 100% entre o ano passado e esse ano. Também é um outro indicativo de que a produção nacional está aumentando, um ministério bastante significativo, para que possa, nesse segundo momento, sim, competir. E existe uma outra medida aqui que foi discutida em relação às restrições, à integração vertical, ao controle produtora, programadora e prestadora de serviço. Qual é a lógica dessa medida? A lógica dessa medida é impedir o que a gente chama, em defesa da concorrência, o fechamento de mercado. Como é que isso acontece? Porque as empresas todas fazem parte do mesmo grupo econômico, elas podem ter acesso, por exemplo, a um conteúdo que dê vantagens competitivas. Por exemplo, se discute muito em relação a isso, já houve discussões no Cade, nessa direção, canais que transmitem competições competitivas. E por ter acesso a essas competições, por ter acesso a essas que se chamam, em algumas circunstâncias, de killer applications, de situações que dão vantagens competitivas, outras distribuidoras podem, não tendo acesso a esse conteúdo, morrer. Então, a restrição, a integração vertical, a participação cruzada, em certa medida, proíbe esse cenário. Esse cenário, que alguns consideram, inclusive, ajudou a estimular o processo de concentração nos dois maiores criadores hoje do mercado. É uma ideia de proteger. E o contrário também pode acontecer. Uma TV por assinatura, com bastante poder de mercado, pode impedir, por exemplo, a entrada de uma produtora, a entrada de uma programadora. Isso também faz sentido. Então, a lógica, um pouco isso, já vou encaminhando para o fim, que eu queria realmente centrar nessas quatro medidas e nessas quatro questões. Para mim, acho, sim, a regulação envelheceu. Hoje em dia, ela precisava ter sido substituída. Existe, sim, um espaço para novos competidores. Esses novos competidores já entraram no mercado. Isso já é uma realidade. E eu imagino que daqui para frente vai se transformar em algo bem mais factível. Acredito também que a uniformização da regulação vai permitir um cenário mais fértil para que essa competição se desenvolva. Tudo tem sido nessa direção. E as duas medidas, e essas primeiras relacionadas à última milha, as outras medidas relacionadas à questão do conteúdo, elas fazem sentido. Existe hoje uma barreira de entrada muito significativa que impede o escoamento da produção, o interesse que as distribuidoras têm no conteúdo nacional. Essas medidas de cota, que são bem ínfimas em relação ao que se verifica fora do país, são imprescindíveis para que se possa ter mais competição no mercado médio e no longo prazo. Isso vai acontecer. Isso é um processo que vai trazer maior variedade para o consumidor. Vai poder efetivamente fazer com que ele tenha uma livre escolha sobre o que ele quer assistir. Mas também tem um outro lado, e esse é o lado que eu aqui represento. É uma ideia de que vai também poder fazer pacotes mais baratos. O que vai aumentar também, por um outro lado, o acesso do consumidor a esses serviços. Acho que todas essas medidas, esse conjunto dessas medidas, tem um impacto muito forte na concorrência. E eu imagino que, porque a concorrência é algo diferido no tempo, vai se demorar alguns períodos para que a gente possa verificar isso na prática. Embora todos os indicativos iniciais tenham sido e estejam indo nessa direção. Obrigado.